Irmão, teria problema se eu levasse mais alguma pessoa? Pode sim. Muito obrigado, irmão. Oi, moça, tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Sim, sim. Eu preciso ir pra minha consulta. Então entre no carro. Eu vou te levar. Pode entrar. Obrigada, moça. Já faz muito tempo que eu tô esperando e ninguém vai te levar. Moça, já chegamos, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Moço, olha aqui. Eu não consigo contar. Calma que eu vou te dar seu troco, tá bom? Você tá aqui. Ei, moço, moço. Você me deu dinheiro a mais, tá errado? Tudo bem, moça. Sem problemas. Afinal, é mais fácil pra mim fazer dinheiro do que pra você. Oi, moça. Acabou não chegar no seu destino, tá bom? Tá, muito obrigado. Tô aqui. Mas, moça, a corrida é só cem reais. Você deu um dinheiro a mais. Toma. Pode ficar com você. Eu vou pagar pela corrida da menina também. Aliás, é mais fácil pra mim fazer dinheiro do que pra você. E aí, eu vou pagar por mim. 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 E aí, eu vou pagar por mim.